O Colégio Clarice Lispecto, do município de Rolim de Moura, realizou nesta sexta-feira uma palestra mostrando a importância do ensino superior, o intercâmbio da educação internacional. A educação internacional agora, aqui no Brasil, ela está crescendo muito. As pessoas querem ter essa oportunidade de poder estudar, seja um idioma, fazer o ensino médio ou até mesmo a universidade lá fora. Então hoje existem as agências que facilitam todo esse processo, porque nós representamos essas instituições educacionais internacionais aqui no Brasil. Então a gente faz essa conexão entre o aluno e a instituição que ele gostaria de estudar. A educação internacional, ela está crescendo muito no Brasil. Cada ano que passa, o número de brasileiros busca mais esse acesso, porque isso muda a vida da pessoa. Eu venho aqui para Rondônia para trazer esse conhecimento, em especial aqui na cidade de Rolim de Moura, eu venho no Colégio Clarice Lispecto, nós temos uma parceria justamente para poder aumentar as chances desse aluno no futuro, de ter um futuro mais brilhante, dele conseguir também alcançar os sonhos dele, não só no território brasileiro, mas ter o mundo inteiro para ele explorar. Os benefícios de participar de um programa de educação internacional são muitos. O principal que geralmente as pessoas buscam é a questão do desenvolvimento do idioma, mas eu diria que os benefícios vão muito além disso. Quando o aluno está dentro da experiência de uma educação internacional, ele desenvolve várias outras habilidades que vai auxiliá-lo muito no mercado de trabalho. Existe uma pesquisa feita pela Belta aqui no Brasil, que dentro de 12 meses, 97% dos alunos que tiveram experiência de educação internacional estão empregados. Então isso é muito bem visto pelas empresas, porque eles entendem que esse aluno realmente vai trazer um diferencial para dentro do local que ele estiver trabalhando. Matheus Buzicchia, hoje professor, já foi aluno e conta como o intercâmbio auxiliou ele a chegar onde está. Eu fiz intercâmbio na cidade de Vancouver, no Canadá, e isso agregou muito para a minha bagagem profissional. Se eu sou um professor de inglês hoje, foi graças a isso, que foi o pontapé inicial, e eu tenho muito a agradecer e agradeço muito por ter tido essa experiência. Quando a gente fala de educação internacional, não é somente aprender o novo idioma. Quando a gente fala em educação internacional, a gente também está falando de aprender novas culturas, conviver com várias pessoas de outros lugares do mundo, e é isso que a gente precisa. A gente não pode ficar somente na bolha cultural que é o nosso país ou a nossa região. A gente tem que sair, se especializar. Por exemplo, várias empresas, muitas empresas grandes, geralmente elas preferem essas pessoas que têm já uma bagagem cultural bem maior, que têm influências em vários idiomas. Então, quando você, por exemplo, você vai para um país falante de língua inglesa, você não vai ter somente contato com aquele país. Você vai ter contato com pessoas de várias localidades do mundo, de vários idiomas diferentes. Então, a educação internacional é isso. Não é você somente ficar focado ali em idioma, somente falante da língua. É tudo. É cultura, é costumes, é tudo que é daquela língua, daquele país, daquela nacionalidade, você absorve. Eu sempre via aquelas coisas de, ah, você vê as séries, você começa a assistir vários programas de televisão, e você fica assim, nossa, que legal essas pessoas, nossa, será que como que deve ser? Se eu vejo as pessoas nas séries, nos filmes, falando sobre essa história de intercâmbio, e aí que surgiu a curiosidade para mim. Eu sempre sonhei em fazer intercâmbio, sempre tive muita vontade. Daí eu peguei e fui atrás. Olha, eu acho que é uma coisa que eu quero. E fui atrás, fui atrás, procurei várias agências, vários locais para se fazer intercâmbio, e também procurei depoimentos de pessoas que já fizeram, que já passaram por isso. Então, eu tive muito esse gosto, muita essa garra de pegar e ir atrás do que você quer fazer. Era meu sonho, na verdade, né? E daí eu decidi seguir isso. Fui, escolhi o país que eu queria, a cidade que eu queria, corri atrás de papelada. Minha mãe ficou bem confusa com essas coisas, mas eu era menor de idade, mas mesmo assim eu fui atrás. Mas, e consegui o que eu queria, acho que é isso. A primeira coisa que você tem é o ponto inicial de você querer, ter vontade de fazer aquilo, entendeu? Thaís deixa claro que estudar no exterior hoje não é mais um sonho, é uma pura realidade. Eu queria falar, assim, para todo mundo que o acesso à educação internacional está cada vez mais fácil, mais acessível mesmo para os alunos, e que não é uma coisa muito distante. Ela tem sido muito trabalhada aqui dentro do Brasil, a gente aumenta cada vez mais o número de alunos estudando no exterior, e isso principalmente dentro do colégio, quando a gente trabalha em parceria do colégio, é justamente para que, além do aluno ter mais oportunidades no futuro, de uma maneira geral, a cultura dentro do colégio, ela é elevada. O nível educacional, o acesso, a informação, faz toda a diferença dentro de um colégio. E acredito que o colégio Clarice Lispector, ele é muito aberto. Quando eu conversei a primeira vez com a Rosane, ela me disse que ela quer ver os alunos dela decolarem. Então, esse é o nosso papel também, abrindo oportunidades para eles internacionalmente. Uma coisa que está muito agora em alta no Brasil também, é não somente esses cursos que já acontecem há muitos anos, mas principalmente o acesso ao ensino superior. Então, hoje, as universidades internacionais, elas querem o aluno estrangeiro, porque isso melhora a qualidade do próprio ensino da instituição. Então, nós temos casos de alunos que estudaram, uma aluna em especial, estudou nos Estados Unidos, fez universidade na Universidade da South Florida. E quando ela terminou o curso dela de administração, ela aplicou para vagas de emprego, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E hoje, a colocação dela é numa grande empresa em Londres, na Inglaterra. Então, realmente, o aluno fica apto para poder trabalhar no mundo inteiro. A educação internacional hoje, ela está disponível para todas as idades. Então, pode viajar a família com os filhos pequenos, podem viajar os adolescentes dentro dos grupos de adolescentes. E o aluno que busca, por exemplo, o ensino superior, a gente indica que ele comece a pesquisar, que ele busque uma agência que possa poder auxiliá-lo em todos os processos a partir do nono ano. Então, porque ele precisa se preparar para que a faculdade lá fora queira ele dentro do seu grupo de alunos. Então, as idades, elas são variadas mesmo.